Música Nós somos as lindas ceifeiras, trigueiras, morenas, filhas da serra Que infame, que infame, que infame ao povo da terra Levantar de manhã cedo ao cantar das raparigas Não há coisa mais bonita que ver cortar as espigas Não há coisa mais bonita que ver cortar as espigas Nós somos as lindas ceifeiras, trigueiras, morenas, filhas da serra Que infame, que infame, que infame ao povo da terra Nós somos as lindas ceifeiras, trigueiras, morenas, filhas da serra Que infame, que infame, que infame ao povo da terra Pão de trigo, meu amigo Pão de trigo, meu amor Quem na terra tiver frio Tira a fome e traz calor Quem na terra tiver frio Tira a fome e traz calor Nós somos as lindas ceifeiras, trigueiras, morenas, filhas da serra Que infame, que infame, que infame ao povo da terra Ceifeira, que infame ao povo da terra No campo ceifando trigo Ceifeira, dor da minha alma Ceifeira, quero ir contigo Ceifeira, dor da minha alma Seifeira, quero ir contigo Nós somos as lindas seifeiras Ligueiras, morenas, filhas da serra Que infamai, que infamai Que infamou pouco da terra Nós somos as lindas seifeiras Ligueiras, morenas, filhas da serra Que infamai, que infamai Que infamou pouco da terra